A regulamentação, a lei, a própria lei, a própria emenda constitucional, ela não trouxe nenhuma coisa mais do que já existia. Quem pagava corretamente, ele não vai ter nenhum acréscimo. E não se trata de prejuízo, se trata de se fazer justiça. É um país que está lutando pelos direitos, pela igualdade de todos perante a lei. Isso é um princípio constitucional. A lei garante a todos a igualdade perante as leis. Então, como eu disse, se tratando de uma categoria que é especial para todos nós, hoje, quem está pagando regularmente, quem hoje está pagando a empregada de acordo com a lei, ele já paga 40% de multa, no caso de demissão descabida, ele já paga todas aquelas taxas, aquelas contribuições que a lei estabeleceu. A CRT, como eu disse aqui, ele ainda é o principal marco regulatório da relação de trabalho no Brasil. Nós não nos negamos, nós estamos aí à disposição, queremos, estamos propondo um amplo debate sobre o assunto. Nós temos que nos adequar à modernidade, às realidades atuais. O país é a sexta maior potência econômica do mundo. Então, nós somos, num espectro econômico do mundo, muito importantes. E esse discurso de que ela é obsoleta, que ela é ultrapassada, não é verdade. Na verdade, porque se não tivéssemos aí esse marco regulatório, como é que seria a relação? Quer dizer, ele é uma garantia também para os patrões de que existem regras fixas. Eu posso não gostar das regras, eu posso achar que elas devem ser modificadas, e tem todo o direito de assim achar e assim propor. Agora, ele é uma segurança, ele é uma garantia de que existe norma reguladora. Então, não é arcaico uma legislação que consegue manter um país crescendo, consegue manter um país se desenvolvendo, como estamos vivendo nos dias atuais. Agora, avançar, todos nós queremos melhorar, todos nós queremos. E estamos abertos a receber sugestões. Como eu disse, até hoje, muitas críticas, muitas propostas de modificação, mas não surgiu uma proposta melhor do que essa, porque é prova de que ela está aí e não foi modificada por essa simples razão. Ela é resultado de uma discussão, de uma comissão paritária permanente, onde se reuniram lá patrões, empregadores da área dos frigoríficos, trabalhadores e o governo. A aplicação dessa norma implica um investimento de 70 bilhões por parte dos empregadores. Patrões e empregados avançaram, resolveram, estão correndo o Brasil inteiro para estimular, ter um prazo de aplicação, para estimular e mostrar, por exemplo, para os empregadores, que não se trata de despesa, se trata de investimento. Porque ele vai permitir que os trabalhadores com melhores condições de trabalho produzam melhor, mais felizes, mais contentes e a produtividade seguramente vai avançar e vai melhorar. Legenda Adriana Zanotto